A turma mais querida do Brasil está chegando aos cinemas. Cebolinha! E eles vão ter que resolver um grande mistério. Pai, você viu o Floquinho? Não. Eu vou trazer o Floquinho pra casa. Tenho coisa mais chata do que ser normal. Turma da Mônica, laços. Eu cuido de vocês depois do meu almoço. O que vai ter pro almoço? Hoje nos cinemas. Cebolinha! A turma mais querida do Brasil está chegando aos cinemas. E dessa vez... Tá com medinho, Mônica? Em carne e osso. Filho de Cusquedo! Leva ele que ele é mais pedido! Eles vão ter que resolver um grande mistério. Pai, você viu o Floquinho? Não. Floquinho! O Floquinho! Vocês viram no cacholinho? Onde você dorme? No berço? Não sabe nem falar direito, nenêzinho. Você viu alguma coisa estranha ontem ou hoje? Eu vejo muita coisa estranha todo dia. Coisa mais chata do que ser normal. Coisa mais estranha que eu vi agora pensando é o cara que estava passando com um saco nas costas. A gente tem que atuar isso dele. Uma aventura do tamanho dessa amizade... Taxo Vacão! Não cabia só nos quadrinhos. Eu vou trazer o Floquinho pra cá. É melhor a gente marcar o caminho com essas fitas, tá? Só encontrar eles, por favor. A gente vai encontrar. Do universo de Maurício de Souza. Um dos filmes mais aguardados do ano. A gente não é a Turma da Mônica. A gente é a Turma do Cebolinho. Turma da Mônica. Vai começar. Turma da Mônica. Laços. Eu cuido de vocês depois do meu almoço. O que vai ter pro almoço? Leve nos cinemas. Hey, it's Lisa with more on animation. Did you know for The Lion King, the first script, which was titled King of the Beast and then King of the Jungle, featured Scar as a lone lion, unrelated to Simba, who was in charge of a pack of vicious baboons. Hmm, interesting concept, no? Now, do you like my t-shirt? You can get one for yourself in the link in the description below. And remember to click here below subscribe and tap the bell to always receive our videos in your feed.